A partir de agora, na Rede 316, Mulher Cristão Hoje. Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na rede, 316, Mulher Cristão Hoje. Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Muito boa tarde, nós estamos de volta aqui ao vivo na Rede 316, Mulher Cristão Hoje, que é um programa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Uma boa parceria com missões nacionais, nós estamos aqui. E agora são 17 horas e 3 minutos, de acordo com o meu relógio aqui no Rio de Janeiro. Mas eu queria dizer que hoje a gente não tem desculpa para atrasar nosso programa, porque só 3 minutos só, então a gente vai ter que obedecer bem o relógio. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa, porque tem homem aqui também que participa conosco. Também queremos mandar um grande abraço para todas aquelas nossas irmãs que são fiéis, que toda terça-feira, às 17 horas, estão aqui conosco. E não só acompanhando o programa, mas acompanha a União Feminina e também ora por nós. A gente quer agradecer essas queridas irmãs que têm sustentado esse trabalho com suas orações, com o seu apoio. Queremos também dar as boas-vindas para as mulheres do Clube Mulher Cristão hoje, que também estão nos acompanhando aqui. Você não sabe o que é o clube, não? Vou falar mais aqui um pouquinho daqui a pouco, porque eu falo mais sobre o Clube Mulher Cristão hoje, que é uma comunidade digital para mulheres conectadas. Hoje nós temos aqui um tema muito bom, como todos os temas, mas a gente tem falado muito sobre discipulado, esse período, até porque nós teremos aqui no Rio de Janeiro, de 23 a 25 de junho desse ano, nós vamos ter aqui a nossa Conferência Nacional para Mulheres, que é o Lado a Lado, a Mulher e a Essência do Discipulado. Gente, você não vai poder perder esta conferência, porque realmente será muito boa. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema que também tem a ver, porque tem tudo a ver, na minha opinião, que é a importância do aconselhamento bíblico para mulheres. Gente, eu amo esse tema e a gente não pode deixar de falar sobre esse tema. Esse tema aqui também é um artigo da visão missionária, né? Faz parte da nossa visão missionária, esta revista que atende os grupos diversos de mulheres nas igrejas, os ministérios com mulheres. Ah, eu não tenho MCM aqui, não. Mas você precisa de uma proposta com conteúdos relevantes para abençoar e reunir as mulheres da sua igreja. Nós temos visão missionária. Então, sejam muito bem-vindas aqui. E nós somos gratos a Deus por mais esse tempo que nós estamos juntos aqui. Olha aí, você que está nos acompanhando, anota aí se você ainda não sabe, porque a maioria já sabe, né? E quem tem o aplicativo é só acessar lá. Quem tem o aplicativo da Rede 36, você vai ver lá. Mas caso não, eu vou te dar um número, que é o nosso WhatsApp, para você mandar recados, interagir e fazer perguntas, porque isso vale a pena a gente ouvir vocês também, porque eu sei que vocês têm muito a contribuir, que é o 119-3003-0316. Anota aí, você ainda que não sabe ou que vai ter dificuldade para acessar o aplicativo aí, que eu acho que ninguém mais tem, não. Está todo mundo agora muito conectado. 119-3003-0316. Esse é o nosso WhatsApp. Manda seu recado aí, que a gente quer ouvir você também. E você poderia responder para a gente. Você considera importante investir no aconselhamento bíblico para mulheres? Vê a tua realidade. Se você é um pastor que está nos acompanhando, um líder, um educador cristão, mulheres de diversos ministérios, você acha importante investir no aconselhamento bíblico para mulheres? O que você acha disso? Responde aí para a gente. Nós queremos muito ouvir vocês, tá bom? Mais uma vez, compartilho com vocês aqui, que nós temos gente muito importante nessa sala aqui. Mas primeiro eu quero dar... Boa tarde, Marisa, que está em Anápolis. Boa tarde. Marisa, eu esqueci de novo. Eu sou Marisa Gonzalez, diretora executiva da União Feminina do Brasil. Eu sempre me esqueço, gente. O pessoal puxa a minha orelha, fala, você está fazendo errado. Ah, estou tentando melhorar. Vamos lá, Marisa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marli. Eu sou missionária da Junta de Missões Nacionais. Estou aqui no campo missionário, em Anápolis, falando com vocês. E que alegria estar aqui hoje. A convidada de hoje, eu tenho... Eu sou suspeita para falar porque esse assunto que ela vai falar aqui hoje, ela me abençoa muito com esse tema. Ela e o esposo dela. Que família conselheira. Que família importante para nós, missionárias de Missões Nacionais também. Eu amo essa pessoa, viu? Eu amo essa pessoa. Pode, querida, que a casa é nossa. Denise. Vamos lá, Denise. Fala para a gente aí, querida. Bem-vinda. Então, assim como Marli e Marisa se apresentaram, meu nome é Denise. Eu sou coordenadora do Cuidado Integral do Missionário. E tenho alegria de trabalhar esse tema com as famílias missionárias, com os missionários no campo. E com certeza vai ser uma tarde bem animada. E aí, olha, já pegando o gancho da Marli, manda perguntas, porque eu amo responder perguntas dos nossos ouvintes. Pergunta aí, gente. Olha aí, as amigas da Denise também devem apoiar esse projeto aqui. As minhas amigas, as amigas da Marisa e todas vocês mulheres. Manda pergunta, vai ser muito bom. E vale a gente lembrar que a Denise, ela é graduada em Psicologia e pós-graduada em Aconselhamento Bíblico. Então, nós temos alguém aqui que é uma autoridade no assunto e que vai poder nos abençoar grandemente. E é uma mulher que tem uma experiência de 15 anos em missões nacionais com plantação de igreja. Ela sabe bem todos esses lados do Aconselhamento. Deus tem dado essa visão para ela. E é muito precioso tê-la aqui. É uma família lindíssima, né? E a gente está muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada. Viu, Denise? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Mulher Cristão hoje. Agora que são 17 horas e 9 minutos, nós estamos ao vivo aqui. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Denise também está no Rio. Você está em Niterói, né, Denise? Niterói? Não, eu estou na Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa, pertinho de mim? Por que eu achei que você estava em Niterói? Não sei por quê. Mas aqui estamos juntas. E Marisa Linha Nápio. Olha aí, coisa boa isso. A gente pode estar longe, mas está pertinho aqui. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Porque nós precisamos falar sobre esse assunto que é tão relevante, que é a questão do aconselhamento bíblico para mulheres, né? Denise, eu queria ouvir um pouquinho, né? A gente sabe que nesse tempo que a gente está vivendo, né? Essa mulher cristã aí no século XXI, ela tem sido, assim, bombardeada cada vez mais por conceitos e grandes desafios, né? A gente sabe que uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, nós falamos sobre a questão do discipulado, a Renata Gandolfo, que é uma das nossas palestrantes, ela falou sobre isso, nós falamos sobre isso, sobre a quantidade de vozes que a mulher tem ouvido nesse tempo. Ela tem ouvido muitas vozes. E a gente sabe que essa diversidade de vozes, ela vai ter algumas dificuldades. Essa mulher precisa saber lidar com isso, ela precisa ser orientada sobre isso. Então, a gente entende que a igreja, ela precisa estar preparada para oferecer, né? Ferramentas para essa mulher responder a esses desafios. Por isso que nós aqui, eu queria só fazer um parênteses antes de deixar a Denise falar, que é ela que vai falar mais aqui hoje. Mas a gente aqui na União Feminina, a gente tem essa preocupação das organizações missionárias, que é exatamente por isso, para a gente equipar as mulheres para enfrentar esse tempo e poder fazer assim com que as mulheres possam participar e agir nesse aconselhamento bíblico. Denise, como que a gente pode visualizar essa mulher cristã nesse século XXI? Como é que você vê isso aí, esse cenário que nós temos aí? A gente tem falado muito sobre isso aqui, mas a gente gostaria de ouvir sua opinião também sobre esse tema. Hoje, a mulher do século XXI, todas nós, né? Acho que todos os seres humanos, nós estamos muito bem... Nós temos a possibilidade de termos muitas informações, né? E essas informações podem confundir um pouco a nossa mente, deixar aquilo que Deus tem para nós de segundo plano. Então, é muito importante que as mulheres de hoje, as mulheres do século XXI, possam fazer um bom filtro dessas informações que chegam. É o que a palavra de Deus diz, né? Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, nós podemos escutar muitas coisas, a internet nos dá vários caminhos, mas nem tudo nós precisamos trazer para dentro de nós como um conceito verdadeiro. A mulher do século XXI, no geral, ela tem muito esse desejo de estar empoderada. E nós podemos, né? Podemos saber, podemos ensinar, podemos liderar, estamos neste lugar, mas precisamos também ter esse conceito do que Deus quer para nós. Essas informações todas que nós temos, aonde nós vamos usar para o reino de Deus. E eu não estou dizendo só dentro da instituição, como é o nosso cenário, o meu e da Marisa, mas todas as nossas ouvintes que trabalham em vários cenários, elas já estão incluídas em todos os setores aí da nossa rede pública, ou às vezes até de levar o garoto na porta da escola, o filho na porta da escola, ela está influenciando pessoas. E nós podemos, sim, trazer essas informações para dentro, mas fazer um bom filtro daquilo que Deus espera de nós. Esse filtro, ele é tão relevante no tempo que a gente está vivendo a questão da polarização, né? Ontem eu discuti muito com as mulheres. Lá, as mulheres da PIB do alto, entra aí, gente, manda um recado, por favor. Pô, as mulheres da PIB do alto da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, minha igreja querida. E a gente discutiu muito isso sobre a questão da polarização, né? Então, a gente vive, essa mulher, ela está no meio disso daí, né? Nós estamos nisso daí, de uma sociedade polarizada. Então, é como se fossem torcidas de futebol, mas raivosas, né? Cada um, ah, eu aqui, é esse aqui, é aquilo, aquilo outro. E a gente fica, né? Você quer ver uma coisa que eu sinto que tem sido polarizada no nosso meio? É a questão do feminismo e da feminilidade. Já pararam para pensar? Eu tenho um grupo de mulheres que têm me procurado, e isso são uma das vozes que eu tenho ouvido, assim, Marli, eu estou frustrada, porque, tudo bem, eu não concordo com o feminismo, mas a gente tem um grupo que vem defendendo uma feminilidade que está muito distante da minha realidade. E eu parei para investigar, parei para pensar nisso, eu falei, gente, as nossas mulheres estão sofrendo com isso. Porque eu estava ouvindo recentemente, daí por que eu entendo, por que a gente tem que ter um aconselhamento bíblico? Porque é esse filtro ali que faz a gente falar assim, epa, peraí, é aquela coisa da Mulher Maravilha? Eu fiquei pensando assim, gente, eu não consigo fazer o que essas mulheres estão falando, não, tem alguma coisa errada comigo. E eu falei assim, aí eu fui para a Bíblia, né? Opa, olha aí a Bíblia, gente. Não, isso não vai me derrubar, não. Mas eu sei de mulheres que estão frustradas, porque isso é uma polarização que nós estamos tendo. A gente tem um radicalismo desse lado e tem outro desse. Infelizmente, isso está acontecendo dentro das igrejas, e nós, mulheres, precisamos estar preparadas. Porque Jesus nos valorizou, a Bíblia nos valoriza o tempo todo. É impressionante. Então, nós podemos, todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus, né, Denise? Eu acho que é isso que a mulher precisa entender nesse tempo, que isso é fundamental. Mas, gente, você falando sobre essa mulher, você quer comentar mais alguma coisa? Ah, Marisa, quer falar mais alguma coisa dessa mulher nesse século XXI? Você falou que ela está vivendo essa polarização, essa situação toda, mas você quer comentar alguma coisa? Você pode abrir seu microfone e falar também. Eu nem tinha visto que o microfone estava fechado. Por isso que eu avisei. Eu estou ficando esperta nesse negócio aqui. Está muito espertinha. Olha, todo mundo vai me avaliando e me dá uma notinha melhorzinha, que eu estou melhorando. Vai, Marisa. A Maril é uma excelente comunicadora. Eu brinco com ela. Eu falo que se as emissoras descobrissem a Maril, não tem o tesouro que nós temos aqui nos batistas brasileiros. A gente vive esse tempo. E eu percebo uma outra questão também, enquanto missionária, né, Denise? De pessoas que estão ouvindo várias vozes, mas que nas suas angústias nos procuram, procurando respostas cristãs acerca de situações, porque vivem esse tempo de Mulher Maravilha, né? E além das nossas mulheres que estão em crise, nós temos outras mulheres também que também estão em crise, vivem ouvindo essas vozes, mas na hora que se angustiam porque estão com problemas na casa, porque não estão dando conta do casamento, os filhos nos procuram para orar, para pedir aconselhamento. E isso também é um privilégio para a gente, porque nesse tempo de tantas vozes, nós temos a voz do Espírito Santo para poder abençoar outras mulheres também que, por vezes, não conhecem Jesus, não é mesmo, Denise? Sim, a Bíblia, ela é, assim, muito poderosa, né? Um livro escrito há tantos anos atrás e que nos traz conselhos tão atuais. E é verdade, Marisa, as mulheres, elas ficam perdidas muitas vezes e buscam em nós que temos um pouco de conhecimento, a orientação que Deus tem para nós como mulheres, nós nesse lugar de mãe, de esposa, de profissional, porque o desejo de agradar a Deus está dentro do coração de cada um de nós e, às vezes, precisa desse caminho correto para que a gente consiga ter os resultados que a gente espera. Verdade. Agora, Denise, eu queria, então, que a gente, se você nos ajudasse aí, conceituando mesmo, o que é aconselhamento bíblico? Você é uma pessoa que é preparada, eu acho que poderia nos ajudar muito nisso aí. Sim. A ferramenta do aconselhamento bíblico, ela é muito especial, infelizmente, pouco usada, né? Fico feliz, assim, da gente poder ter esse espaço de falar um pouquinho sobre isso, porque é uma ferramenta completa, é uma ferramenta onde você faz todos os passos para conseguir mostrar, por aconselhando, seja ele homem ou mulher, aonde ele precisa fazer os ajustes. O primeiro passo é história de vida, então, um aconselhamento bíblico, ele traz esse lugar onde a gente vai escutar aquela pessoa, ver de onde ela veio, quais são as raízes que ela está trazendo, quais são as bagagens emocionais que ela está trazendo. E aí, nessa caminhada de troca, a gente consegue, então, descobrir, um dos autores, ele sempre fala dos ídolos do coração, aonde estão os ídolos daquele coração para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. Uma pergunta que sempre me fazem, assim, qual a diferença do aconselhamento bíblico para a terapia, uma vez que eu sou formada em psicologia. E é simples a minha diferença. Boa pergunta, excelente! O aconselhamento bíblico, ele sempre vai olhar para a Bíblia. Então, por exemplo, uma mulher chega dizendo que gostaria de se separar. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? É a pergunta que a gente faz para a pessoa. Quem dá a resposta no aconselhamento bíblico é a Bíblia. Na terapia, a pessoa tem liberdade de escolher o que ela vai fazer. Então, ela vem com essa demanda, eu quero me separar. E aí, ela vai fazer a escolha. Eu quero me separar, vou seguir esse caminho, como que eu vou ficar bem nessa situação. Ou se ela quer restaurar o seu casamento. Mas depende da pessoa, o que a pessoa quer. Não o aconselhamento bíblico, a direção é a palavra de Deus. Mas, puxando aqui um pouquinho de sardinha também para os nossos bons profissionais. Um bom profissional da psicologia, ele respeita a religião daquele que ele atende. Então, não vá para a terapia com medo. Por quê? A ferramenta do aconselhamento bíblico, ela tem uma função. A ferramenta da terapia tem uma outra função. Que, às vezes, é muito mais ampla até no conhecimento, no autoconhecimento humano. Escolher um bom profissional é muito importante. Eu acho que hoje nós já temos milhares de profissionais da psicologia. Não se identificou com um, procure outro. Mas não deixe de fazer, porque também é uma ferramenta muito importante para esse autoconhecimento, para essa caminhada no reino de Deus. Às vezes nós temos traumas que a Bíblia pode nos ajudar sempre, mas um bom profissional vai te dar um resultado também muito eficaz. Puxei a sardinha para o meu lado, né? Agora, com relação ao aconselhamento bíblico, é esse o diferencial. E, às vezes, nós temos mulheres que ficam nessa dúvida, né? Será que seria da vontade de Deus eu procurar uma terapia, eu procurar ajuda, né? Nós chegamos num ponto, assim, que a gente fica... Será que eu estou precisando, realmente, dessa caminhada? E ajuda bastante, né, Denise? Sim, com certeza. Eu mesma já fiz terapia várias vezes. Às vezes, eu costumo dizer que tem nós, né? Que a gente precisa desatar. E são nós da nossa história de vida, às vezes, algum trauma, algum apego que a gente tem, algumas situações, um luto mal elaborado. Então, um espaço de confiança é muito bom para abrir o coração. Excelente, olha. Já está chegando ali os recadinhos, né? Mas eu tive uma observação aqui no WhatsApp, falando assim, excelente a questão aí da gente diferenciar o que é um aconselhamento bíblico, o que é uma terapia. Isso é muito importante nós entendermos esses diferenciais, essas diferenças, né? Que acaba sendo muito, assim, relevante para a nossa caminhada cristã, né? Para a gente entender aí o nosso papel. Marisa, eu acho que a gente já pode ler uns recadinhos, depois podemos ter a música, né? E você que vai apresentar a música. Gente, eu não escolho mais a música. Quem escolhe a música é a nova geração aqui. É a Marisa. Eu peço para ela escolher as músicas, ela sabe que eu não gosto de música lentinha, não. Apesar de eu não ser tão nova a geração. Porque a música não é agitadinha, não. Ah, tudo bem. Eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar, Marisa. Mas vamos ler uns recadinhos aí. A Marli, a mente dela é sempre de JCA, né, Marli? Eu quero tomar... Eu quero... Não, não, JCA está velho. Eu quero ser mensageira do rei. Mas não, mensageira do rei é sempre, né? Agora, assim, eu ia dar uma chance, não, Marli? Eu acho que a gente poderia soltar a nossa música. Enquanto isso, as nossas amigas mandarem uns recados para a gente aqui. Boa ideia, boa ideia. Gente, pode fazer perguntas, tá? Aproveitar, vamos explorar bem a Denise, que está aqui conosco hoje, tá? Vamos fazer muitas perguntas para ela aí, tá certo? Então, vamos ouvir a música. Qual foi a música? Se alguém quiser fazer uma pergunta sem se identificar, é só colocar na pergunta que a gente lê a sua pergunta aqui e tira a dúvida com a Denise. Ótimo, boa ideia. A música Comunhão, da Raquel Novaes, é aquela música, assim, que traz para a gente esse sentimento que a gente está falando aqui, de juntas, né, estarmos nessa caminhada. Então vamos ouvir a música e depois nós vamos ouvir os recadinhos. Em comunhão Quero viver Com meus irmãos E assim crescer Uma aliança Esperança, eternidade, amor Serviço, luto e proteção Temos uns com os outros Por meio de Cristo O compromisso de edificar Te repartir e abençoar Sempre uns aos outros Em comunhão Em comunhão Quero viver Com meus irmãos E assim crescer Tua aliança eterna de amor Serviço, manto e proteção Temos uns com os outros Por meio de Cristo O compromisso de edificar Te repartir e abençoar Sempre uns aos outros Em comunhão Em Cristo O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo O coração O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo Uma aliança eterna de amor, serviço multo e proteção Temos-nos com os outros, o leio de Cristo O compromisso de edificar, de repartir e abençoar Sempre uns aos outros, em comunhão Uma aliança eterna de amor, serviço multo e proteção Temos-nos com os outros, o leio de Cristo O compromisso de edificar, de repartir e abençoar Sempre uns aos outros, em comunhão 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 É psicóloga, é pós-graduada em aconselhamento bíblico Trabalha com o cuidado do missionário Cuidado do missionário Isso mesmo Não é, Denise? Sim Cuidado integral do missionário Eu estava tentando colocar o I, onde é que eu vou colocar o I, mas agora já sei O cuidado integral do missionário, glória a Deus por isso E ela está aqui conosco Eu também Um abraço nela Ela é benção Ela é benção Abraço do Pedro, Josélia Abraço do Pedro Ela é benção A gente tem orado pelo Pedro Vamos lá Vamos continuar aqui E entrou uma outra pessoa aí também, muito querida Olha aí Muito boa Nossa querida Joslane É Denise Lá de Santana do Livramento no Rio Grande do Sul E ela colocou algo aqui que me chamou bastante atenção Olha aí Denise Ainda há um tabu com o cristão em fazer Com alguns, com os cristãos em fazer terapia É verdade Joslane Nós temos esse tabu ainda entre nós, não é mesmo Denise? É, mas esse tabu Comenta isso aí Denise, acho que vale a pena Sim É, existe assim Acho que é um tabu que já tem sido quebrado, né? Mas ele ainda é bem forte, né? Existem dois pensamentos que são totalmente disfuncionais Que terapia e psiquiatra é para quem tem problemas mentais E isso não é verdade Não é verdade Eu estou precisando de um dos dois O psiquiatra, ele é um médico capacitado A nossa mente, ela O nosso cérebro, ele é tudo regado Se a gente pode dizer assim, de hormônios E esses médicos, eles são Desculpa, capacitados para medicar Caso haja necessidade E a terapia é um espaço Onde você vai abrir o seu coração Muitas vezes Quando eu converso com alguém A pessoa fala tudo Eu fico em silêncio Em silêncio Ela termina a fala dela Agradece e tchau Então é um espaço mesmo de abrir o coração Poucas são as nossas interferências Então é muito especial Muito especial mesmo E eu recomendo todos fazerem Tanto um quanto o outro, né? O nosso tema é aconselhamento Eu acho que é muito bom Se você tem alguém que você possa fazer Esse aconselhamento é muito bom Mas também a terapia Ela é fundamental em alguns casos É Nós temos aqui também Uma conterrânea A sua aqui de estado, viu? Ô Denise A Maria Lúcia de Medeiros Da Igreja Batista Betel Em Hortolândia Lá em São Paulo Ah, coisa boa Maria Lúcia Um beijo Maria Lúcia Um beijo para as mulheres aí Da Igreja Batista Betel Em Hortolândia, viu? Deus abençoe vocês Ah, e um beijo para a Joslânia A gente lê o recado Então mandei Mandei, né? Joslânia Então nós damos dois beijos para você, Joslânia Dois beijos, dois abraços bem apertados aqui Para o povo aí de Santana do Livramento Que é divisa com o Uruguai Olha aí Olha que coisa boa É, nós temos aqui a Maria Lúcia E vamos ler o recadinho dela Boa tarde Acompanhando o programa Um abraço missionário e equipe Tem formação para aconselhamento bíblico? Olha que pergunta bacana, Maria Lúcia Muito obrigada pela sua participação Um beijo para você Passo para a Denise a pergunta Não, tem sim Olha, vou logo dizer Se não tiver o Cienseg vai criar aí Para a gente poder preparar vocês Pode falar, pode falar Denise Olha, eu fiz a minha pós-graduação Lá em Campinas Eu saia daqui do Rio de Janeiro Fica aí a dica, Maria Saia daqui do Rio de Janeiro Ia lá para Campinas Para ter as aulas Eu sei que existem cursos Eu posso até deixar com o pessoal Posso dar uma pesquisada Já que eu conheço alguns caminhos Mas o único que eu conheço mesmo Foi esse que eu fiz lá em Campinas Um livro que ele é excelente Para aconselhamento bíblico Ferramenta nas mãos do Redentor Ele é um livro excelente Ele fala dessa questão De ídolos do coração Ele fala dessa questão De coleta de dados Ele é assim Um material completo Para quem quer fazer Um curso de aconselhamento bíblico Quer conhecer um pouco mais Sobre esse tema Então eu fico aqui devendo Repete o nome do livro, Denise Ferramentas na mão do Redentor Ferramentas na mão do Redentor Da editora Nutra Fazendo aqui uma propaganda Vou cobrar blim blim Aí, Marli Eu acho que é muito interessante mesmo A gente, né De repente sonhar com isso Ter um curso de aconselhamento bíblico Sim E eu ficaria muito feliz De fazer parte dessa Desse trabalho com vocês Com certeza Com certeza Ô Solange Você tá aí, Solange Que é a gestora, né De formação de vocacionário Da União Feminina Deve estar nos ouvindo Nós podemos pensar assim Num curso de aconselhamento bíblico, né Pra formação aí Que isso é muito importante A gente tem muita falta disso Nas igrejas E é fundamental mesmo, né Vamos continuar ouvindo Maria Lúcia Mais uma vez um grande abraço Pra você e todas as mulheres aí Da Igreja Batista Betel Em Hortolândia e São Paulo Agora a gente vai subir um pouquinho Aqui no mapa Porque chegou o pessoal do Pará Aqui pra falar pra gente Marlinha Pará De Belém De Belém Olha aí A Nilzete Gama Montelo Da primeira Igreja Batista de Marambaia Em Belém Falou pra gente aqui Boa tarde Estou na escuta da 316 Devemos ser mulheres Enraizadas em Jesus A MCM de Minha Igreja É uma bênção Que bênção, Nilzete Que ponto tá aí Que você te abençoe grandemente Aí é uma alegria saber Que vocês são mulheres aí, ó Que estão arraigadas no Senhor Eu vou aproveitar, viu, Maria? Amém Eu vou aproveitar E vou dizer o seguinte Que a Mulher Cristã em Missão Mensageiras do Rei São organizações Que são bíblicas Se você não conhece Você pode buscar Que a gente tem o maior prazer De dizer pra vocês Amigos de Missões Mas eu queria falar Especificamente a Mulher Cristã em Missão Porque ela 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 prepara a mulher Exatamente pra isso Pra ela poder Administrar a outras mulheres Eu entendo que o aconselhamento bíblico É isso É uma ministração Para outras, né? E você que não tá aí No MCM No grupo de mulher Cristã em Missão Mas de repente Você tem um grupo de mulheres Na sua igreja Que se reúne E você deve buscar Equipar essas mulheres A União Feminina Ela produz a literatura Pra atender qualquer grupo De igreja Qualquer grupo de mulheres Não tem que ser só MCM Ela está preocupada Inclusive esse artigo Esse tema que nós estamos discutindo aqui É um artigo da visão missionária Que abre, né? Dá um norte aí pras mulheres E nós não temos só esse artigo Nós temos muitos outros artigos Na nossa visão missionária Então vale a pena Fazer parte de um grupo de mulheres Que de fato Estudem a Bíblia Irmãs, o chá é muito bom O bazar é benção Mas tem que ter Bíblia nesse negócio aí Porque as mulheres Tem que estar preparadas Pra esse combate diário aí Mas tem mais gente boa aí, hein? Tem muita gente boa aí Do Pará ainda, né? Estamos aqui Tomando açaí aqui no Pará Opa! A nossa querida Cleíma Raiker Da Igreja Batista Itacurusá Em Santarém, no Pará Nossa querida Que já esteve aqui Também falando sobre Interpulado com mulheres Boa tarde, queridas irmãs Marli, Marisa e Denise A nossa convidada querida de hoje Estou acompanhando E aprendo muito Sobre aconselhamento bíblico Para todas as mulheres Cleíma, um beijão pra você Você é benção demais Nas nossas vidas também Glória a Deus Cleíma, um grande beijo pra você Você que é benção É escritora do Manancial também Viu? Ela e o seu esposo Tá? Um abraço pra todos vocês aí Aproveito pra dizer pra vocês Que agora são 17 horas e 38 minutos Eu estou fazendo tudo direitinho O que me mandaram fazer Anotei tudo no papelzinho Tem que falar a hora de vez em quando Por saber que nós estamos ao vivo Gente, nós estamos ao vivo Ao vivo Aproveita aí Compartilha com outras pessoas Fale da gente Fale bem É só pra falar bem Fale mal da gente não Viu? A gente quer que fale bem E eu queria dizer pra vocês Que nós vamos ver aqui no Rio de Janeiro Em junho de 23 a 25 de junho Marisa, eu tô falando a data certinha? Porque eu não estou olhando em nenhum lugar agora Marisa é a nova geração Que fica aqui apontando os erros Na geração X Olha que nós vamos ter De 23 a 25 de junho No Rio de Janeiro A nossa conferência de mulheres E isso Olha, se você ainda Não fez a sua inscrição Você quer conhecer mais sobre esse assunto E discipular mulheres E como que é esse negócio Nós vamos ter aqui Renata Gandolfo Jaqueline da Hora Nós vamos ter aqui também A nossa querida Jeanne Curin Todas falando sobre esse tema Que é tão relevante E é mais uma forma De você se preparar, mulher Então será que no Rio de Janeiro De 23 a 25 Você pode entrar lá No nosso site Da União Feminina Clica lá naquela Abrazinha de eventos Que você vai ter Todas as informações Inclusive já fazer a sua inscrição Vai ser um tempo muito bom Para estarmos juntas aqui São poucas vagas Porque a nossa capela Aqui só cabem 300 mulheres E temos também A questão da Hospedagem econômica Mas também são pouquíssimas vagas Aqui no CIEM Quem não ficar aqui Vai ter que ficar em um hotel Mas a gente espera receber Um grupo grande Inclusive da Fluminense E da Carioca, viu? Então vamos continuar O nosso bate-papo aqui Nós estamos aqui Com a querida Denise Falando sobre Aconselhamento bíblico Como ele é importante Denise, você quer colocar Mais alguma coisa Sobre a questão da conceituação Do aconselhamento bíblico Você quer falar mais alguma coisa Sobre até mesmo Essa importância Da gente vencer Esses tabus aí Tem gente que Foi um assunto Isso é um assunto importante Para a gente estar falando aqui Você entende, Denise Dentro disso aí Que você pode estar falando Que com essa questão Da pandemia Ficou muito evidente Essa necessidade Desses profissionais Profissionais sérios E que a mulher Ela precisa também Cuidar das suas emoções Da sua Da sua saúde, né? E aí você entende que Por exemplo Eu queria fazer Essa pergunta aqui A mulher está lá No aconselhamento bíblico Eu, Margui Não sou psicólogo Eu sou da área da educação Você está lá Trabalhando com essa mulher Você entende que Essa pessoa Esse conselheiro bíblico Que a gente fala aqui mesmo Né, gente? Mulher deve aconselhar mulher O homem aconselhar homem Vocês estão entendendo Esse conceito, né? Que isso é importante Para a gente entender Mas eu estou lá Com a mulher aconselhando E eu percebo nela, né? Deus mostra Porque a gente está ali O Espírito Santo Que essa mulher precisa De um profissional a mais, né? Você entende que Esse também É um papel do conselheiro bíblico Está apontando Norteando isso Para essa pessoa Que a gente está aconselhando? Sim, com certeza É até na nossa realidade Ali em missões nacionais A gente aconselha E quando a gente percebe Que ela precisa Ou o missionário Ou a missionária precisa Desse acompanhamento profissional A gente encaminha Como eu disse A Bíblia é um recurso maravilhoso Mas algumas ferramentas A psicologia tem E com um bom profissional A pessoa vai desenvolver Aquele ponto que precisa Marli, existem transtornos De personalidade E esses transtornos De personalidade Muitas vezes Não são conhecidos Pelas pessoas Que os têm Então é ali Com o profissional Que vai conseguir Um diagnóstico Com mais precisão Sobre aqueles sintomas Que às vezes A pessoa tem E ela não sabe Porque tem Um exemplo Por exemplo Existe um transtorno De personalidade Que se chama borderline E esse transtorno Tem como sintoma Pensamentos suicidas Então a pessoa Fica perdida ali Com aquele pensamento Ela acha que ela É a pessoa diferente Mas não Está dentro do quadro Dos sintomas Que ela Que ela apresenta Dentro desse Transtorno de personalidade Então o conselheiro bíblico Ele vai Poder trazer Uma palavra de consolo Vai poder Mostrar para aquela pessoa O amor de Deus Mas existem Alguns outros comportamentos Que precisam ser Trabalhados na terapia E nesse caso A necessidade Da medicação Para que esses pensamentos Eles possam Ficar mais saudáveis Que são pensamentos Desfuncionais Então é muito sábio Da parte do conselheiro Encaminhar E eu Aqui Com esse grupo De mulheres Que aconselham mulheres É legal você Ter pessoas Para indicar Então você está ali A Marli está aconselhando Uma mulher E é legal Ela ter ali Um grupo de quatro Cinco Profissionais De confiança Que ela possa Estender A gente chama isso Dentro de missões nacionais De rede de apoio Então o cuidado missionário Tem uma rede de apoio Que a gente vai indicando Os profissionais Dentro daquilo Que a gente observa No aconselhamento bíblico Olha a importância De você acompanhar O nosso programa aqui Mulher Cristão Hoje Porque a gente já está Dando essas dicas aí Para você trabalhar Com as mulheres Da sua igreja Estar atenta E começar A trazer Uma intencionalidade Nesse caminhar aí Dessa rede de apoio Que ela é fundamental Para o nosso trabalho Para a gente poder Fazer uma caminhada Saudável Com as mulheres Da nossa igreja Como isso é importante E também Não se esquecendo Que você Como uma conselheira Eu queria até Que você falasse sobre isso Às vezes a gente É uma conselheira A gente está ali Trabalhando Mas a gente também Precisa de conselheiros Né Denise O que você pensa Eu acho que vale A gente falar Sobre isso aqui Né Sim com certeza Eu faço parte De um grupo Um grupo pequeno Quatro mulheres E a gente estuda A Bíblia toda semana Então dentro De missões nacionais Já tem um pouco Dessa dinâmica De pequenos grupos De discipulados E a gente Toda semana Juntas ali A gente fala Das nossas questões A gente traz O texto bíblico Reflete Sobre aquilo Que nós estamos Precisando refletir Na palavra de Deus E isso é muito importante Então Marli A gente só dá Aquilo que a gente tem Se nós somos mulheres Bem resolvidas Se nós somos mulheres Que estamos assim Numa caminhada De propósito com Deus Entendendo a nossa vocação Nosso chamado Porque eu creio Que aconselhar mulheres É uma vocação É um chamado A gente precisa Estar saudável Porque se a gente Estiver doente O nosso aconselhamento Ele vai adoecido Se nós estamos saudáveis Nosso aconselhamento É mais saudável Eu não estou falando Que nós somos perfeitos Todas nós temos problemas Todas nós temos dificuldades Mas nós podemos sim Ter uma vida Mais leve Porque esse aconselhamento Com outras pessoas Também será mais leve E um outro ponto também Às vezes Deus te chama Para você Para esse ministério De aconselhamento E você pode estar vivendo Uma dificuldade Que você está aconselhando Um exemplo Seu filho Não quer Servir a Deus E você está aconselhando Mulheres nesse mesmo cenário Está tudo bem Deus vai nos consolar No nosso aconselhamento pessoal E a gente vai poder Transmitir Da nossa experiência Em outros lugares Então Respondendo a sua pergunta Importantíssimo Ter um lugar Onde a gente Tira a nossa armadura Abre o nosso coração Abre o nosso coração Recebe a ministração de Deus A gente coloca de novo A nossa armadura E vai lá Para a linha de frente Para abençoar Outras pessoas Eu sempre medito sobre isso E digo para as mulheres Da minha igreja As mulheres que eu estou Em contato Digo assim Às vezes a gente pensa assim Nossa Mas eu tenho que Dar um conselho Dentro desse contexto Que você colocou aí E eu estou vivendo isso Eu estou passando Isso trouxe um alento Para mim Porque mulheres Vocês estamos acompanhando Nós somos mães Esposas Nós temos desafios A gente tem filho Com problema A gente tem filho rebelde A gente às vezes não está Passa por dificuldades No casamento Quantas mulheres Então queridas Vamos assim Olhar e falar assim Espera aí Eu sou humana Eu sou uma mulher Deus me chamou Para esse tempo Eu estou em processo De cura também E assumir Isso e dizer Eu estou aqui Para ajudar Outras mulheres Mas eu também Preciso de ajuda Eu preciso de um colo Eu preciso de um ombro Eu preciso de alguém Para chorar E para dizer Olha, está doendo Está pesado É a carga e o fardo A carga A gente tem que compartilhar Gente O fardo Cada um tem que ter o seu É a nossa mochila Muito bem equipada Para enfrentar As batalhas do dia a dia Palavra de Deus Oração Jesus Não tem que estar Na nossa mochila Que é o nosso fardo Mas vale a pena A gente entender isso Que o que nós temos Para dar Não é nosso É o Senhor E nós temos Ele que nos dá Dá-lhes voz De comer Mulheres Não fica aí frustrada Parada Achando que o nosso lar Tem que ser o lar Mais perfeito do mundo Para a gente ajudar os outros Isso não existe, não é, Denise? Não, de jeito nenhum Não existe lar perfeito Existe lar saudável E lembrando que quando a gente aconselha Uma conselheira bíblica Ela tem como exemplo a sua própria vida Mas o que ela vai usar como ferramenta principal É orientação bíblica Então quando as pessoas buscam um aconselhamento bíblico Elas querem escutar a Bíblia E isso nos protege Quando nós estamos nessas situações Onde a situação está acontecendo na nossa casa A gente pode sim aconselhar com a Bíblia E é o que nós faríamos Ou o que nós gostaríamos Que acontecesse dentro do nosso lar E às vezes uma palavra nossa Desenrola o nó lá do outro Não desenrola o nó Mas desenrola o nó do outro E é muito abençoador Então a gente não pode sair desse lugar Então, ah, eu não aconselho Porque meu casamento não está legal Não, eu aconselho E vou colocar meu casamento no altar do Senhor Porque se ele está restaurando o outro Ele pode restaurar o meu também Glória a Deus Olha, essa palavra Eu creio que é uma palavra assim Fundamental E eu acho que as mulheres que estão ouvindo Estão entendendo isso E eu creio que é uma direção do Espírito Santo Mulheres nós podemos fazer muito E esse é um tempo Que eu vejo, Denise Que há muita Aumentou muito, né? Ficou-se muito evidente As questões emocionais As feridas O peso, né? As mulheres estão A gente está falando para a mulher aqui agora, né? Então as mulheres estão Com uma carga muito pesada E é isso Por isso, queridas Nós temos que ter os nossos encontros Estar juntas, né? Mulher precisa falar Mulher precisa ser ouvida, né, Denise? Isso é importantíssimo Nós gostamos muito de falar E nós gostamos muito de ouvir também Então esse espaço dentro das igrejas Nos grupos Né? No encontro pessoal É muito importante tomar um café Né? Que delícia parar num local Tomar um café Mulher precisa disso Homem tem outras necessidades Mas as mulheres Precisam desse espaço Para abrir o coração E se você não tem Procure Tem alguém Prontinho aí Para te escutar Alguém que quer escutar O teu coração Quer escutar Das suas dores E que vai te dar Uma boa palavra bíblica Se tiver No propósito do coração Fazer isso como ministério Né? Como eu disse Olha, eu quero só dar um lembrete Aqui pro pessoal Que os vídeos Todos Porque essas Aqui tá sendo gravado Né? A Marisa fica fechando A câmera dela direto aí Vai sair tudo no vídeo Gente Vai sair tudo no vídeo Estão sendo gravados E já estão no nosso canal Todos eles estão indo Pro canal do YouTube Da União Feminina também E seria bom Você dar uma passadinha lá E comentar Dizer pra gente O que vocês estão achando Não dá pra assistir Ah, não deu pra ver ao vivo Não deu Não tem problema Você tem lá No canal do YouTube Tem também o Spotify Com todos eles Daqui a pouco Esse daqui já vai estar lá O áudio Pra você estar ouvindo No carro Onde você estiver Não precisa parar não, gente Aqui a gente não para Ninguém aqui para A gente tá andando Tá caminhando E a gente consegue fazer Muita coisa Em cima disso daí Eu, assim Fico muito feliz Com a oportunidade Que a gente tem aqui Gente São 17 horas e 51 minutos Nem acredito Que o tempo tá passando assim Fala Em 52 Mudou agora o relógio Viu como eu tô disciplinada? E tem mais um recado, Marisa Olha aí, Marisa Tem um recado, Marisa Tem um pessoal aqui Participando com a gente Hoje Ah, não podemos deixar de ler, não Tá gostoso Nós temos aqui, ó A Maria Lúcia De BH Ela falou Opa Deixa eu dizer Que deve ter gente de BH Agora nos ouvindo Viu? Eu quero mandar um beijo Igreja Batista do Planalto É? Na IBBP Eu não sei Porque eu tenho um sobrinho Lá na Igreja do Batista do Planalto Eu mandei um recado Pra ele poder me ouvir aqui hoje Então eu quero mandar um beijo Pra minerada aí Porque eu sou mineira, uai Nós vamos fazer 100 anos De união feminina Mês de maio Estarei aí Aí Na Igreja Batista do Barro Preto Celebrando 100 anos E por isso que ela veio falar Ela viu? Tá esperando aqui em maio A MCM em maio Vou estar aí Cadê? Eu não tô achando esse recado Cadê? Meu Deus Ah, tá aqui Tá aqui Estão esperando Eu estarei aí Estarei aí com vocês Que bom Minha terra A minerada Tá entrando aí Vou comer muito pão de queijo Porque eu tô frustrada aqui Que não tô comendo nada de pão de queijo Vamos lá Continuando A Tati Santos Tá falando aqui pra gente Olha Que bênção esse momento Sou líder da união feminina Na minha igreja E a minha maior dificuldade Em ser líder É justamente esse Querer perfeição em mim Não me sinto digna De aconselhar ninguém Olha só Olha aqui, peraí Se eu só falar Tati Acabou isso, filha Você não se sentia Porque Deus te trouxe Pra ouvir aqui hoje Pra cair por terra Isso em nome de Jesus Né, Denise? Amém Amém Isso mesmo Você é capacitada por Deus Então você tem assim Muita experiência Provavelmente nessa caminhada E você pode abençoar Outras mulheres E se você não se sente capacitada Tem aí os cursos Os livros O congresso A conferência Pra você participar E se capacitar Hoje em dia As ferramentas de capacitação Elas são muito mais próximas de nós Olha que bênção Viu, Tati? Você chegou aqui Hoje não foi à toa não Você chegou aqui Pra ser capacitada Pelo Espírito Santo E pra ser encorajada A dizer Você é capaz sim O Espírito Santo Há de usar a sua vida Tati Um beijo pra você E olha A Cleíma Tá aqui com a gente De novo Falando aqui com a gente Que tempo precioso é este Quando podemos ouvir E conversar Sobre esse tema Tão importante Que é aconselhamento À luz da Bíblia E quebrar tabus Sobre a importância De fazer terapia Abraço especial Que Deus abençoe A nossa equipe E todas as mulheres Que estão nos ouvindo Este tema É muito oportuno Para motivar As nossas mulheres E a igreja Assim é que falem Para lidar Com os desafios Que este tempo Nos impõe Abraços para vocês E para todas as mulheres Virtuosas Olha Um abraço Viu Cleíma Queremos te ver de novo Obrigada Obrigada pela sua participação Aqui olha Nós temos aqui Agora o homem O Guário tá mandando dizer aqui Que ele baixou Que alguém Um colega dele Tá Ele é funcionário Lá da Prefeitura De São Bernardo do Campo E um colega dele Falou né E recebeu o convite De uma colega De trabalho Para baixar Para essa rádio Ô Dário Eu não sei o que você tá fazendo Mas eu só sei de uma coisa Que o Senhor te abençoe Não é por acaso Que você entrou aqui não E nós te aconselhamos Biblicamente Sabe a quê? A ler a Bíblia E a caminhar Sempre Na presença do Senhor Deus te abençoe Viu? Prazer ter você Aqui Tem mais recado Agora o povo disparou Viu Marisa? Tem mais uma O pessoal do Planalto Chegou Viu Marli? Ó Chegou Igreja Batista do Planalto Um beijo Para esse povo aí Olha aí Eu ofereço E olha como é que vai encerrar Esse nosso recadinho Zilda Eu vou cobrar esse negócio aí Zilda Zilda Um beijo pra você Zilda Ofendido Pão de queijo Zilda Ah um beijo pra você Quem não chora Não come pão de queijo Quem vai comer pão de queijo É só Marli Maio Gente Que benção Estar com vocês aqui São 17 horas e 56 minutos Nós estamos ao vivo aqui Olha que vocês aí Que estão entrando hoje Esse pessoal de BH Acho que não sabia da gente não Terça-feira que vem Às 17 horas Estaremos aqui mais uma vez Ao vivo Aqui Aqui Na rede 316 Mulher Cristão Hoje é um programa Da União Feminina Missionária Batista do Brasil Eu sou Marli Gonzalez Eu vou fazer tudo direitinho hoje Eu sou Marli Gonzalez Diretora executiva Da União Feminina Missionária Batista do Brasil E eu acho engraçado Porque eu esqueço De me apresentar Eu acho que eu sou Tão conhecida Mas eu não sei Eu sei que eu não sou Mas eu tenho Isso tem tratamento Isso é um distúrbio Isso é autoestima É bom demais Isso é distúrbio Preciso de tratamento Minha filha Mas gente Está chegando ao fim E é sempre tão bom Falar sobre esse tema Denise Você tem que voltar aqui A gente precisa Eu vou criar outro tema Para você voltar Vou criar mais tema Para você voltar aqui Eu fui muito abençoada Ganhei até pão de queijo Nessa tarde Olha aqui, Zilda Vou te dizer um negócio Eu vou chegar aí E vou chegar aí Com a faixa bem grande Falar assim Lembra, Zilda? Cadê meu pão de queijo? Você vai ter que me achar Isso mesmo Eu quero mandar Um grande beijo Para a Igreja Batista do Planalto Eu estou me referindo A essa igreja Ela passou por uma grande luta Perdeu seu pastor Recentemente Pastor Vanoir Um acidente trágico E essa é a igreja Do meu sobrinho Enderson Ele é Silvana Eles são dessa igreja Eu quero mandar um beijo Para esse povo lá É uma igreja muito querida Que eu amo muito Tem a Rita Tem tanta gente lá Eu não sei muito O nome do povo não Mas eu já falei No acampamento de jovens Dessa igreja E eu quero mandar um beijo Para vocês E que o Senhor console E traga para essa igreja Um tempo diferenciado A esposa do pastor O pastor Vanoir Os seus filhos A daqui a gente orou muito Eu orei muito E sofrer com vocês Podem ter certeza disso Estamos juntos aí Deus abençoe Querida Zilda E todos aí Da Igreja Batista do Planalto Olha eu quero esse trabalho Com mulheres aí Bombando hein Bombando hein Estou aí para ajudar No que der e vier Gente Mas chegou o final 17 horas e 58 minutos Marisa O que é isso? Sabe que esse relógio está certo? Eu estou achando Que esse relógio está errado Eu estou desconfiada Nós estamos muito pontuais hoje Marli Estamos mesmo Estamos mesmo Mas falamos bastante Sobre o assunto Mas eu não posso Deixar de falar Mais uma vez Da nossa conferência Que nós teremos aqui No Rio de Janeiro Que é a Conferência Nacional De Mulheres Que é lado a lado A mulher E a essência Do discipulado Tudo a ver com o que Nós estamos falando hoje 23 a 25 de junho Entra no site Da União Feminina É só você colocar lá União Feminina O FMBB O nosso amigo O Google É assim juntinho Com a gente Ele é rapidinho Ele acha a gente E a gente é muito íntimo dele Eu queria dizer também Que no dia 3 de junho Nós vamos ter aqui no Rio Principalmente para o pessoal Que está aqui A gente recebe aqui Caravana do Espírito Santo Vem das Redondezas São Paulo Costuma vir para o CIEM Convida Que é o dia da visitação Aqui no Rio de Janeiro Dia 3 de junho Nossa casa vai estar aberta E você vai ter a oportunidade De participar de oficinas Conhecer o novo projeto do CIEM Que nós temos um grande Nós estamos fazendo Com que as pessoas entendam Que nós precisamos De um centro de referência Para capacitação De líderes De crianças E nós estamos fazendo isso Acontecer aqui no CIEM Nós teremos aulas presenciais E à distância E no dia 3 de junho Você vai poder conhecer Muita coisa Muitos milagres Que Deus está realizando aqui E vai poder cooperar também Vindo aqui Lembre-se que nós estamos Em plena campanha De educação cristã missionária Então não deixe de ofertar Porque nós temos duas casas De formação de vocacionados E que ela conta com as suas ofertas Tem gente que está perguntando Mas eu queria saber O que é que essa oferta Gente, essa oferta Ajuda a pagar mensalidade Dá bolsa de estudo para alunos Ajuda a gente a fazer A manutenção das casas O que vocês estão pensando Que é fácil? Se eu tiver um teto furado O aluno vai ser prejudicado Eu preciso cuidar do patrimônio também Isso não é fácil E nós temos dois patrimônios Lindíssimos aqui no Rio de Janeiro E lá em Recife e Pernambuco Que precisam de manutenção Então essa oferta Também ajuda nisso Mas o foco dela É investir na formação Do vocacionado De uma forma bem integral Então não deixe de participar Procure a sua igreja As mulheres estão em plena campanha Também quero dizer para vocês Que não conhecem ainda O Clube Mulher Cristã hoje Ah, gente Puxa Está passando da hora De conhecer o nosso clube É lindíssimo É uma comunidade digital Para mulheres E você não pode ficar de fora Vocês que entraram aqui Vocês vão ter conteúdos Para ajudar no seu aconselhamento Porque nós temos lá Vídeo ou aulas Nós temos assim Hoje Hoje É hoje, né Marisa? Eu ia lembrar você Mas a senhora já lembrou Lembrei Lembrei É convivência com o pessoal aí Qual é a mesma sua geração? A minha é X Qual é a sua? Qual é a sua geração? A minha é Z Sou o milênio A sua é qual, Denise? A minha é X, né? Eu sou X ainda É, eu também sou X Sou igual você Geração mais linda do mundo A geração X É a geração mais alegre É essa nossa aí Então A gente tem o apoio Da geração Z aqui Eu quero dizer para vocês Que você precisa entrar lá Mulhercristãhoje.com.br Gente Procura Venha fazer parte Se associe ao nosso clube Você vai ser muito abençoada E vai poder aconselhar Muitas mulheres Porque o conteúdo que está lá Tem sido bênção Para todas as mulheres Mas são 18 horas e 2 minutos Só tem 1 minuto Desculpa te interromper Hoje a gente tem O nosso clube do livro Nosso primeiro encontro A gente já teve encontro Com o Vilmaro Mas hoje A gente vai poder conversar Sobre o livro Que a gente está lendo Então se você está desejando Está na dúvida Já escreve Participa com a gente Hoje à noite Vai ser muito especial Gente Eu estou morrendo de rir aqui Eu não me controlo O que acontece Eu falei que Eu ia falar E não falei Por isso que tem que Ter a geração Z Para orientar Para orientar A geração X Só Deus Da nossa causa Isso tem tratamento Denise Gente Muito obrigada Nós chegamos ao final Denise Querida Faça suas considerações Tenho um conselho Para as nossas mulheres E muito obrigado Desde já Eu te agradeço Por sua presença Como eu fui abençoada E como foi uma tarde Bem alegre para nós Mas Denise Pode falar A palavra é sua Para a gente encerrar Agradeço o convite A oportunidade De estar aqui Falando um pouquinho Desse tema Tão importante Que é aconselhamento bíblico Para as mulheres E podendo também Dar esse esclarecimento Sobre a terapia E a gente está junto Se vocês me chamarem de novo Eu volto para falar Sobre temas mais específicos Talvez Mas foi muito agradável Eu mesmo estar com vocês Aqui hoje é a tarde Muito obrigada Pelo convite Muito obrigada Denise Marisa Você despeça Dezoito horas e três minutos Nós estamos aqui Pegando já quase Um minuto Da sala de oração Marisa Gente Que tempo precioso Estar aqui com Denise Com Marli Foi um prazer Estar aqui hoje Muito obrigada Pelo carinho De todos que participaram Aqui com a gente Semana que vem A gente espera vocês novamente E traga mais uma amiga Com certeza Semana que vem Eu esqueci de anotar Gente Mas a gente vai falar Ah sim Eu acho que é Eu vou ter que Eu vou Eu perdi Perdi Eita Gente Eu tive que ter anotado isso Mas nós vamos ter aqui Você está procurando aí Não está Marisa Marisa Eu não sei o que aconteceu Comigo hoje Mas hoje eu não estou Muito boa da cabeça não Mas não tem problema Mas nós já temos A convidada Para ser moleque Ah achei Amizades Intencionais Ó Vai lá O Bácio Já colocaram lá Foi o Igor Aí está vendo Estou cercada De geração mais nova Que isso ajuda para caramba Mas gente Muito obrigada Viu Marisa Você já se despediu Pessoal aí Já Então está bom gente Muito obrigada Pela presença de vocês aqui Ó queridas Vamos aí Vamos nos empoderar Cada vez mais Sabe de que? Do Espírito Santo Para a gente Porque ele se nos empodera Para nós sermos testemunhas Olha o que diz lá em Atos 1.8 Fica parada não Tem muita mulher Precisando ser aconselhada E nós somos as mulheres Que Deus colocou nesse tempo Para fazer a diferença Deus abençoe vocês Muito obrigada Pela sua presença Amanhã nós estaremos aí Amizades intencionais Márcia Maciel Estará aqui conosco Denise Beijo Beijo para todos vocês aí Tchau Beijo Beijo Tchau Tchau Você acabou de ouvir na rede 316 Mulher Cristã Hoje Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil O FMBB O FMBB Que agora está mais perto de você Com um espaço exclusivo Tchau